Fala moçada, tudo bem? Eu sou o professor Edicinho, aqui da oficina do estudante, e hoje eu vou dar para vocês uma dica sobre a prova da Unicamp, a primeira fase que está chegando, né pessoal? Bom, você que está aí preocupado com a primeira fase, pessoal, não se esqueçam, procurem revisar sempre os conceitos fundamentais. Na primeira fase da Unicamp costuma cair coisas fundamentais. Tenta, pessoal, focar naquelas formulinhas, naqueles conceitos mais simples, da pessoa, naqueles conceitos mais fundamentais que você viu aí durante o curso. E um dos conceitos fundamentais, lembra, é o conceito de pressão. Pessoal, pressão anda caindo muito na primeira fase, e é bom a gente recordar um pouquinho o que é a definição de pressão. Você vai se lembrar, quando você aplica uma força, lembra, numa certa superfície, essa força comunica a essa superfície uma pressão, e para você calcular a pressão média que uma força faz na superfície, é só pegar a força e dividir pela área da superfície. Lembra-se? Pressão é força sobre área. É uma equaçãozinha que eu queria que vocês memorizassem, porque a chance de cair na Unicamp é muito grande. Então, por exemplo, se eu tenho uma força de 50 N, agindo numa área de 5 metros quadrados, lembra? 50 N dividido por 5 metros quadrados vai dar 10 N por metro quadrado, e o N por metro quadrado também é conhecido como pascal. Então você pode falar também 10 pascal, tá? Então, pessoal, cuidado. Deve ter lá alguma questãozinha na primeira fase. Se ela envolveu o conceito de pressão, tenta usar essa equação, e não se esqueçam, pessoal, que pressão também está muito presente no dia a dia, né? Quando você vai no médico, qual é a primeira coisa que o médico faz? Medir a sua pressão arterial, tá? Quando você vai no posto de gasolina e coloca aquela mangueirinha no pneu, lembra? Você olha lá, coloca a mangueirinha e o aparelhinho te fala o quê? Qual é a pressão do ar que está dentro do seu pneu do carro. Então, pessoal, pressão é um assunto que aparece muito. Tentem relembrar a formulinha, e eu espero, pessoal, que esse assunto caia e você se lembre, né? E isso ajude você na prova aí, tá bom? Um grande abraço para você, um grande beijo, boa sorte, moçada, e a oficina, né? Sempre mandando bem aí no vestibular, com a melhor aprovação, tá bom? Um grande beijo. Mua!